Após receber uma denúncia anônima, a Polícia Federal, juntamente com o GAE, se dirigiu até o aeroporto de Macapá para averiguar o possível tráfico interestal de drogas. Chegando ao local, foi verificado que uma mulher de 19 anos estava trazendo aproximadamente 40 quilos de droga do tipo maconha para a capital do Amapá. Dessa forma, a mulher foi presa em flagrante pelo tempo de tráfico de drogas. Durante as diligências, foi verificada que a mulher possui 19 anos, moradora do Conjunto Absoluto Habitacional Macapá e foi encaminhada aqui para a Polícia Federal para procedimentos de prática. Agora as investigações vão continuar para verificar outras pessoas envolvidas e a possível associação para o tráfico. A mulher estava vindo de São Paulo. Segundo as informações, ela já fez esse tipo de voo algumas vezes, transportando drogas.